Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, membros da galeria internauta, telespectadores da TV Assembleia, funcionários desse poder. Senhor Presidente, o que me traz hoje a esta tribuna é para relatar um pouco do que vem acontecendo na cidade de Pedreiras. Desde a época do ex-prefeito e ex-deputado Raimundo Louro, a gente tem contribuído bastante com a segurança da nossa cidade. Nós trouxemos a Companhia Independente naquela época, depois trouxemos a Casa de Ressocialização na cidade de Pedreiras e eu como deputado, nós trouxemos o comando da polícia para a cidade de Pedreiras. Mas não há segurança se não houver contingente, se não tiver um efetivo ali na cidade de Pedreiras, que é uma cidade polo, uma cidade de povo ordeiro, de povo hospitalheiro, de povo educado, uma cidade que vem sofrendo bastante. Imaginemos nós aqui, senhores e senhores deputados, uma cidade que tem um batalhão da polícia, mas esse contingente é dividido para 18 municípios. Nós temos municípios na região do Médio Mearim que têm dois policiais. Então, o que eu vejo aqui, depois do acontecimento que aconteceu com meu amigo doutor Danilo, onde estava lá um cidadão de uma facção e outro de outra facção foi lá para atentar contra a vida desse rapaz que estava no consultório médico. E o que a gente pede realmente é o aumento do contingente a essas pessoas, a cidade de Pedreiras, Tristela do Vale, em toda a região do Médio Mearim. Nós sempre pedimos aqui ao governo do estado do Maranhão para que possa aumentar as viaturas, porque nós sabemos que as viaturas que estão lá já são viaturas antigas e muitas delas precisam de manutenção. E quando vai para fazer a manutenção, fica vago esse carro que estava lá, levando o contingente da polícia. Então, eu peço aqui, encarecidamente, ao governador, para que possa ver, junto com o secretário de Segurança, essa questão da segurança na região do Médio Mearim, mais precisamente na cidade de Pedreiras e Tristela do Vale. Porque todos os dias acontece algo criminoso naquela cidade. As brigas de facções já estão, os níveis muito altos, é como se tivesse um hoje amarrado, um morrendo hoje e outro amarrado para amanhã. E isso, deputado Elio Soares, a gente não pode admitir uma cidade do povo de bem, um povo que realmente é trabalhador, uma cidade produtiva, e que esses índices de violência venham a acontecer. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.